E aí, pessoal! Bom dia! Vamos lá, mais uma aulinha pra gente aí. Como vocês podem notar, eu mudei o formato, né? Botei um padrão diferente, espero que vocês curtam. Agora não tem mais aquela cara feia do seu professor, né? Bom, piadinhas bestas à parte, vamos seguir aqui. O próximo capítulo trata do movimento uniforme, e é ele que nós iremos estudar aqui agora. Então, vamos lá, ajeita-se aí na cadeira, pega o livro, o caderno e vem comigo! Ok, turma, movimento retilíneo uniforme. Que tipo de movimento é esse? Pessoal, o MRU tem uma característica, e você precisa sempre se lembrar disso, que é o quê? É aquele caracterizado por uma velocidade escalar constante e diferente de zero. Ou seja, qualquer corpo, objeto que você estiver estudando, e ele tem uma velocidade constante, significa que aquele objeto está em MRU, tá? Não importa a trajetória que ele está fazendo, se ele tem velocidade escalar constante, ele está em movimento retilíneo uniforme. Show? Ó, você pode ver aí, ó, a formulinha nossa aí, ó, velocidade média vai ser uma velocidade, né? E o nosso ΔS por ΔT é uma constante, ou seja, não importa o valor do ΔS e o valor do ΔT, sempre que você fizer essa divisão, dará um valor constante, beleza? E uma vez que a velocidade é constante, torna o movimento desse objeto o quê? Um movimento previsível, ou seja, significa que a gente consegue calcular a posição que ele vai estar em um instante qualquer de tempo. Como que a gente consegue calcular isso? É só a gente abrir a fórmula da velocidade, olha só. A gente tem que, velocidade, ΔS por ΔT, certo? ΔS, variação da posição, variação do espaço, ΔT, variação do tempo. Então, espaço final menos espaço inicial, tempo final menos tempo inicial. Como a gente está analisando, né, assim, a partir de uma origem, a partir de um início, né, a gente considera o tempo inicial sendo zero, para facilitar a nossa vida. Sendo assim, o T0 desaparece, né, fica T menos zero é igual ao T. E assim, você tem que V é igual a S menos S0 sobre T. Passa o tempo multiplicando e depois passa o S0 para o outro lado, somando. Afinal, a gente quer calcular o quê? A posição final do objeto. Sendo assim, a gente encontra essa fórmula, que é a função horária do espaço no movimento retirinho uniforme, que é o S igual a S0 mais VT. Ou seja, a posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Ok, turma. Então, vamos lá. O que pode aparecer para a gente, situações e tudo, com o movimento uniforme, né? Galera, abrindo um parênteses aqui. Se você for reparar o seu livro, essa parte que eu vou falar agora não é comentada com muita profundidade, tá? E no seu livro vai ter a parte de gráficos e movimento circular. Galera, eu decidi pegar esses capítulos que tem agora no livro e dar uma mexida neles, para apresentar eles de forma diferente, tá? Então, ou seja, a parte de gráficos e movimento circular a gente vai ver depois, tá? Então, concentre-se só na parte de movimento uniforme mesmo, beleza? Bom, vamos lá. Uma situação que aparece bastante com movimento uniforme é a parte de encontro de corpos, tá? O que isso significa? É quando você tem o quê? Dois objetos, seja eles estando o quê? Na mesma direção em sentido ou em sentidos opostos, né? Aí o quê? Eles vão se encontrar em determinado ponto, ou seja, eles vão se cruzar. Nesse ponto que eles se cruzam, o espaço final, o S, é o mesmo, tá? E quando uma situação dessa acontece, geralmente, né, o exercício faz duas perguntas para você. A primeira, como está aqui, ó, eles se encontram depois de quanto tempo? Ou seja, quanto tempo levou para esse encontro acontecer, né? Ou seja, o nosso tempo, né, você usa a formulinha para calcular. A segunda pergunta é o quê? Em que ponto da trajetória esse encontro? Então, ou seja, você tem lá o carro A, carro B, né? E aí, pronto, em que posição da trajetória vai ocorrer o cruzamento desses automóveis? Ok, já que a gente já sabe disso, como que a gente resolve, né? Bom, pessoal, a forma mais simples possível de resolver é o quê? Igualando as funções horárias do espaço, ou seja, igualando aquela forma, ó. Como os dois veículos estarão em movimento uniforme, logo, a função horária do espaço vale para as duas, né? Ou seja, como está aqui, ó, o veículo A em laranja e o veículo B em verde, cada um vai ter a sua função horária, né? Como está, você pode ver, ó, o carro laranja, qual que é a função horária dele? Sa, ou seja, a posição final dele, igual a zero, porque ele está saindo da origem, né? Ou seja, o seu S0 é zero, mais VA, velocidade dele, vezes o tempo. Enquanto o B, ó, repara, posição inicial dele, 10 quilômetros, ou seja, 10, ó, por isso que não é zero aqui, né? Menos VT, né? Por que menos? Olha a setinha lá em cima. Se você reparar, a nossa sentido positivo da trajetória é para a direita, ó, o sentido, ó, o mais aqui, ó. E o carro B está indo no sentido oposto. Se ele está indo no sentido oposto, a sua velocidade é negativa, tá? Então, por isso, menos aqui. Cuidado, tá? Isso é muito comum de acontecer, vocês acabaram esquecendo do sinal. Então, galera, olha só. Basta você igualar. Você iguala as equações, né? E aí você descobre o tempo, né? E aí, com o tempo, você consegue calcular a posição final. Tanto faz se eles estão em sentidos contrários ou no mesmo sentido. Se eles vão se cruzar em algum momento, o espaço final vai ser igual. Por isso, você pode igualar as equações, beleza? Ok, pessoal. Outra situação que nós podemos usar para calcular esse tipo de problema. Podemos usar velocidade relativa. Como assim, professor? O que é isso? Galera, pensa o seguinte. Quando vocês estão dentro de um carro, por exemplo, digamos que você está aí no carrinho verde. Está à frente. O carro que está atrás, ele está mais rápido, certo? E vai, obviamente, te ultrapassar em um dado momento. Quando esse carro passa por você, qual a velocidade que você enxerga, né? Você vê o carro ultrapassar você. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que você está no carro a 80 km por hora. E o carrinho atrás a 120. Pergunta. Quando esse carro passar por você, ele estará a 120? Não, não vai estar. Ele vai estar com uma velocidade menor. É isso que a gente fala de velocidade relativa. E como que funciona? Qual é a velocidade com que esse carro vai ultrapassar você? Olha aqui. Como a velocidade de A é maior que a sua, né? Basta você o quê? Fazer a subtração. A velocidade relativa com que o carrinho A vai ultrapassar você é a diferença das velocidades. Ou seja, se você está a 80 e o carrinho a 120, 120 menos 80, 40, né? Então, ou seja, o carrinho vai ultrapassar você com 40 km por hora. Beleza? Esse é o nosso primeiro caso. Mesma direção e sentido. Outro caso que nós temos é quando nós temos dois objetos na mesma direção, no caso aqui horizontal, porém sentidos opostos. Enquanto um está indo da esquerda para a direita, outro está indo da direita para a esquerda, né? Se você for olhar, nós adotamos para a direita o sentido positivo da trajetória. Logo, a velocidade do carrinho A é positiva. Porém, como o carrinho B está indo no sentido oposto ao positivo, logo a sua velocidade é negativa. Então, como que funciona a velocidade relativa nesse ponto? Vamos lá, você está no carrinho B, está a 80 km por hora, sentido oposto à trajetória. Enquanto o carrinho A está a 120, né? Os mesmos valores que a gente usou no caso 1. O carrinho A, ao passar por você, estará a 120? Não, vai estar com uma velocidade o quê? Muito maior que 120. E por que isso? Ou seja, qual é a velocidade relativa com que o carrinho A vai ultrapassar você, né? Vai passar por você. Ó, a gente não tem a formulinha no caso 1, que é VA menos VB, né? Só que agora aqui, ó, VB é negativo. Só substituir. Então, fica VA menos menos VB. Sendo assim, a velocidade relativa será a soma. Então, ou seja, a velocidade com que o carrinho vai ultrapassar você é a soma das velocidades. Ou seja, 120 mais 80, 200 km por hora. Beleza, galera? Entenderam aí direitinho? Show de bola, então. Vamos seguir para o nosso próximo caso. Pronto. Estamos falando aqui de ultrapassagens, né? Então, como que funciona a ultrapassagem, né? Quando um movimento é retirado uniforme. Ultrapassagem, galera, é um caso de corpo extenso. O que significa corpo extenso mesmo, que a gente viu nas nossas primeiras aulas? É quando as dimensões de um corpo não são desprezíveis na resolução do nosso problema. Olha só. Nós temos aqui um automóvel e um caminhão, né? Não podemos considerar isso como sendo um pontinho para poder concluir a ultrapassagem, né? Então, pessoal, como que eu vou fazer isso? Como que eu considero? Quando que uma ultrapassagem é considerada concluída? Aqui, galera, vai ser o seguinte. Nós iremos considerar que uma ultrapassagem foi concluída quando a posição final de ambos os objetos, ambos os corpos, forem a mesma, tá? Ou seja, a posição final do automóvel será igual à posição final do caminhão, tá bom? E aí, olha só. Como eles estão em MRU, ambos têm o quê? A função horária, né? Então, olha aí, ó. A função horária do automóvel. Ó. Posição final dele igual à posição inicial do automóvel, né? Mais a velocidade do automóvel vezes tempo. Como estamos analisando a ultrapassagem, ou seja, a ultrapassagem, ela termina quando a posição final dos ambos forem a mesma, né? Mas quando uma ultrapassagem se inicia, como que a gente analisa isso? Para facilitar a nossa vida, nossas contas, a gente sempre considera o quê? O início da ultrapassagem, no caso aqui, o automóvel, né? Vamos considerar a posição inicial dele sendo zero. Ou seja, o zero será o início da ultrapassagem. Sendo assim, como a gente pode ver no desenho, por isso que a posição final... Posição final, desculpa. A posição inicial do nosso automóvel é zero. Então, a gente pode substituir ali, né? Na hora de fazer a continha. Mas e a função horária do caminhão? Olha só, posição final do caminhão igual à posição inicial do caminhão, mais a velocidade do caminhão vezes tempo. Ok, até aí sem nenhum segredo. Mas, olha só, presta atenção. O zero está lá atrás, né? Lá no carro, está vendo? Então, ou seja, qual que é a posição inicial do caminhão? Então, galera, a posição inicial do caminhão vai ser o quê? O próprio tamanho dele, que nesse caso aqui, ó, tá 35, né? 35 metros. Então, pessoal, tamanho do corpo. Independente se for um caminhão, um trem, um ônibus... Cuidado, tá, galera? A posição inicial desses corpos não será zero. Será o quê? O próprio tamanho dele. Show de bola? Então, vamos para o nosso último caso aqui. Que é o caso de travessia. Outro problema de corpo extenso. Ou seja, sempre que o seu objeto, né? O seu corpo extenso, for passar por um túnel, por uma ponte, né? Ou seja, qualquer coisa que tenha um certo comprimento, quando que a travessia é considerada concluída. Quando todo o seu objeto, todo o seu corpo, né? Sair por aquele... sair daquele lugar. Ou seja, nosso exemplo aqui, ó, eu tenho um ônibus que está passando por dentro de um túnel, né? Aí, ó, tá dizendo aqui que o nosso ônibus tem oito metros e o túnel tem um tamanho qualquer, né? Ah, ou seja, quando que a travessia por esse túnel é concluída? Quando todo o ônibus sai do túnel. Não só o início do ônibus, meio do ônibus. Não, é quando todo o ônibus sai. Sendo assim, qual foi o delta S total que o ônibus teve que percorrer para completar a travessia? Ou seja, o delta S do túnel, da ponte, independente do local que ele for passar, né? Mas o próprio tamanho dele, que eu estou chamando aqui de delta S do corpo, tá? Ou seja, o deslocamento total desse ônibus será túnel mais corpo. Então, ó, aqui a gente tem o quê? Aqui o corpo, ou seja, o nosso ônibus tem oito metros e o túnel vale L. Esse L eu deixo a critério de vocês, né? Ou seja, se na sua cabeça aí, ah, o túnel tem, sei lá, trinta metros. Ou seja, qual foi o deslocamento total desse ônibus? Trinta mais oito, ou seja, trinta e oito metros. Que o nosso ônibus teve que se deslocar para concluir a travessia desse túnel. Entenderam, galera? Show de bola, então. Bom, vamos seguir aqui agora, então, para um exercício de fixação da nossa aulinha de hoje. De novo, se você, reforçando o que eu disse no início da nossa aula. Se você for olhar o seu livro, você vai ver que tem ainda a parte de gráficos e movimentos circular. Eu vou falar disso em uma aula só sobre isso, tá? Mais à frente. Enquanto isso, galera, foquem só nessa parte. Show? Vamos lá para o nosso exercício de fixação. Ok, galera, o exercício 6 que você encontra na página 33 do nosso livro didático. Ele quer um na SpaceX, né? Diz o seguinte. Em uma mesma pista, duas partículas puntiformes A e B iniciam seus movimentos no mesmo instante com as suas posições medidas a partir da mesma origem dos espaços. As funções horárias das posições A e B para S em metros e T em segundos são dadas, respectivamente, por SA igual a 40 mais 0,2 T e SB igual a 10 mais 0,6 T. Quando a partícula B alcançar a partícula A, elas estarão em que posição? E aí as nossas alternativas, né? A, B, C, D e E. Ok, então, galera. Vamos lá. Pausa o vídeo aí. Copia as informações, né? Tenta resolver. Não conseguiu. Vamos lá. Vamos ver como é que funciona aqui. Ok, galera. Vamos lá. Uma coisinha de cada vez. Vamos lá. Olha só. Eu escrevi aqui, na coluna da esquerda, as funções horárias de cada um. A posição final da partícula A, 40 mais 0,2 vezes T. E da partícula B, 10 mais 0,6 T. Ó, o enunciado diz que a partícula B alcança a partícula A. O que faz total sentido, porque se você for ver, a velocidade de B é maior que a velocidade de A, né? A velocidade de B é 0,6 e a de A é 0,2. Então, sim, B vai alcançar A. E quando B alcança A, eles vão ter o quê? A mesma posição final. Então, o que a gente pode fazer? Igualar as equações. Posição final de A igual a posição final de B. Como eu escrevi aqui embaixo, na terceira linha, né? Então, já que eu posso igualar as equações, vou substituir aqui, ó. Pronto. 40 mais 0,2 vezes T igual a 10 mais 0,6 vezes T. Ok. O que eu faço aqui agora? Galera, aqui, como eu disse ali atrás, né? Na apresentação dessa situação de encontro de corpos pra vocês. Primeiramente, a gente vai calcular o quê? O tempo, ou seja, quanto tempo levou para esse encontro acontecer. E é isso que a gente vai calcular. Então, o que eu vou fazer? Tudo que tem tempo, eu vou jogar de um lado. Tudo que não tem, eu vou jogar do outro. Então, ó, 40 de um lado, ó, 0,2T. 0,2T, vou jogar para o lado da direita. Positivo, passa para o outro lado, negativo. Enquanto, ó, 10 mais 0,6T. Esse 10 eu vou jogar para o outro lado. Então, ele passa para a esquerda com sinal negativo. Então, 40 menos 10, igual a 0,6 vezes T, menos 0,2T. 40 menos 10, 30. 0,6T menos 0,2T, 0,4. Eu quero tempo, né? Então, o 0,4 eu tenho que passar para o outro lado. Se está multiplicando aqui, passa para o outro lado, dividindo, né? Então, tenho 30 dividido por 0,4. Ao você fazer essa continha, acharemos um tempo de 75 segundos. Ou seja, a partícula B alcançou a partícula A depois de 75 segundos. E em que posição foi isso? Pessoal, em 75 segundos, a posição final dos dois será a mesma. Então, tanto faz se você substituir esse tempo na equação da partícula A ou na equação da partícula B, porque o resultado vai ser o mesmo. Então, aqui, ó, eu substituí na equação da partícula A. Se você quiser fazer a prova real aí e calcular a partícula B, garanto para você que vai dar a mesma resposta. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu pego, aqui agora na coluna da direita, eu pego a função horária da partícula A e onde tem o tempo, eu substituo pelo tempo que nós acabamos de calcular, o 75. Então, fica 40 mais 0,2 vezes 75. 0,2 vezes 75? 15. 40 mais 15? 55 metros. Então, ou seja, a partícula B vai alcançar a partícula A em 75 segundos e onde vai ser esse encontro? Na posição de 55 metros. Voltando nas alternativas, 55 metros corresponde à nossa letra A, ou seja, a letra A é a nossa resposta. Beleza, galera? Pessoal, espero que tenha ficado muito claro. Pessoal, vou deixar uma listinha, umas tarefas lá no Google Sala de Aula, tá? Então, ou seja, mais exercícios para vocês fazerem. Estudem, façam os exercícios. Qualquer dúvida, é só colocar no Google Sala de Aula que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. E, não menos importante, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem no Sala de Aula, beleza? Eu vou estar sempre de olho lá, beleza? Ok, galera. Eu espero que tenha sido uma aula muito proveitosa. bons estudos e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um abraço!